Utilize o metrônomo para praticar sua execução no tempo correto. Pressione o botão metrônomo para ativar o metrônomo. Enquanto mantenha o botão metrônomo pressionado, pressione dó sustenido 5 ou mi bemol 5 para mudar o beat. Enquanto pressiona o botão metrônomo, pressione mi bemol 4 para aumentar o BPM 1 a 1. Pressione dó sustenido 4 para diminuir o BPM 1 a 1. Enquanto mantém pressionado o botão metrônomo, insira diretamente o BPM desejado com as teclas Dó 4 e D5.